Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada, vamos lá, vamos pra Libertadores e semana que vem já tem estreia contra o Independiente de Medellín na Colômbia e é lá na Colômbia, o que que acharam do grupo do Internacional e com que roupa vamos pra Libertadores da América? Tem uma coisa que tá me incomodando aí, tem uma coisa que tá me incomodando e eu preciso falar sobre isso com vocês. Tudo a partir de agora para quitaboletos.com.br. Quitaboletos já pegou até uma corzinha aqui, já tá acabando o luto, tá? Vamos lá, quitaboletos.com.br vai quitar a tua dívida. Como? Eles vão lá, vão pegar a tua dívida, o teu boleto e vão quitar, é simples. E você vai parcelar com eles em até 12 vezes com taxas pequenas, as melhores taxas do mercado. Quitaboletos.com.br, tu foi num churrasco, faltou pagar um pix, eles fazem o pix pra ti. Tu foi comprar uma roupa na loja do teu amigo, depois eu te faço o pix. Quando tu chegou, olhou a conta, não tinha mais nada, tu tá devendo pro teu amigo, aí fica uma situação desconfortável. Quitaboletos faz o pix e você parcela com eles em até 12 vezes, utilizando mais de um cartão de crédito. Um, dois, três cartões de crédito com taxas pequenas. Quitaboletos, as menores do mercado. Quitaboletos.com.br. Vamos lá. Nacional de Montevidéu, Metropolitanos da Venezuela e Independiente de Medellín. Tirando a tradição do Nacional de Montevidéu e só a tradição, nada mais. Nada mais. Porque se tu tira a camisa do Nacional, que é uma camisa de respeito por toda a história que tem, e nós já fomos eliminados em Libertadores pelo Nacional. Eliminados? Não, nós perdemos uma Libertadores por Nacional em 1980. Ganhamos também do Nacional em 2006, fase de grupos e oitavas de final. Tirando a camisa do Nacional, o time é um time que é terceiro colocado no Campeonato Uruguaio e ano passado, com Luiz Soares e tudo mais, foi eliminado da Copa Sul-Americana pelo Atlético Goianiense. Então, nada demais. Metropolitanos da Venezuela é o vice-lanterna do Campeonato Venezuelano, com 10 rodadas. E o Deportivo Independiente de Medellín é o décimo primeiro colocado no Campeonato Colombiano. É legal acompanhar o sorteio e o torcedor do Inter tem um humor, ao mesmo tempo que sofre, e fica triste com o que a gente está vendo nesse momento, nesse recorte de tempo da história do Inter. O torcedor é muito bem humorado. E aí diz, meu Deus do céu, esse grupo aqui é terrível. Esse grupo é terrível, porque o Inter gosta de jogo grande. Não gosta de jogar contra times desconhecidos. Não é que não gosta, se complica contra times menores. Vide, Always Red, para acabar com a discussão com vocês. Always Red, da Bolívia, pelo amor de Deus. Consegui perder para o Always Red. Então, o meu lugar da vida, essas coisas aí. É, então, tirando a brincadeira, ah, eu queria ficar num grupo com Atlético Mineiro, Boca e Nacional, né? A galera estava brincando que queria pegar adversários mais fortes. Brincando? Não, tem uns até que falam sério, né? E eu respeito todas as opiniões. Para mim está tudo certo, tá? Mas eu gostei do grupo do Inter, tirando também a questão das viagens longas. Só que hoje em dia, tu consegue chegar dois dias antes do jogo. Tu está um pouco mais tranquilo também, em relação a voo fretado e tudo mais. O cara que joga no Inter tem todas as condições. O clube oferece toda a estrutura para que os jogadores cheguem em condições, em qualquer viagem aqui na América do Sul, para jogar. Então, está tudo bem, está tudo certo. O grupo do Inter é um grupo teoricamente fácil. Não é grupo da morte. Não tem bicho de sete cabeças. E sim, mesmo o Inter não ganhando nenhum jogo contra o Caxias em três disputados, o Caxias que joga a Série D do Campeonato Brasileiro, mesmo assim o Inter tem a obrigação de passar nesse grupo em primeiro. Tem notícia boa, porque ficou para a segunda quinzena de julho, de junho, segunda quinzena de junho, os jogos da fase de oitavas de final. Com isso, Arangues e Ener Valência chegam e terão aí um período de duas semanas de preparação. Duas semanas de preparação ainda para os confrontos de oitavas de final. E eu imagino que o Inter chegue para disputar as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Então, como é que a gente vai chegar na Libertadores? A janela vai fechar dia 4, 4 de abril. O presidente concedeu entrevista lá no Paraguai, ontem, o presidente Alessandro Barcelos, e disse que está muito difícil, que os reforços foram contratados para o meio do ano, o Inter vai se reforçar ao longo da competição, e que o mercado está inflacionado. Eu tenho dito, e disse semana passada aqui, quando muita gente especulou contratações, o que eu tenho dito é o seguinte, eu estou muito bem informado, estou muito bem cercado, eu tenho uma rede de contatos muito legal, construí ao longo de 20 anos de história no jornalismo, por isso eu mantenho vocês, consigo manter vocês bem informados. Nessa época, uma semana antes de fechar a janela, vocês podem ter certeza que eu teria alguma coisa. Eu teria alguma coisa para apresentar para vocês, de notícia em termos de contratação, e não tenho nada. Absolutamente nada. Então essa é uma situação, a gente não deve reforçar o elenco para a disputa da Libertadores da primeira fase. Não deve ir mais ninguém. O presidente garante que está, que está no mercado. As informações que eu tenho dão conta de que dificilmente o Inter vai conseguir contratar alguém agora, para a primeira fase da Libertadores da América. Mas pior do que isso, pior do que isso, é... Eu não vejo assim uma indignação. Não consigo, não consigo... A direção do Inter, o Mano, o grupo de jogadores, não está conseguindo transmitir uma indignação, uma revolta com o resultado. Não está conseguindo passar isso para nós, torcedores. Pelo menos para mim. Então o que eu estou vendo do Inter, é assim uma acomodação, sabe? É, nós não temos dinheiro, perdemos, vamos melhorar, vamos continuar trabalhando. Eu não vejo assim uma coisa, sabe? Uma cobrança, uma cobrança efetiva. Alguém que pegue o microfone e diga, olha, realmente, nós não podemos perder o campeonato gaúcho. Isso é inadmissível para um clube da grandeza do Inter. Eu não vejo isso internamente. Eu não estou conseguindo ver esse poder de indignação que vai gerar uma capacidade de reação no time. É isso que eu não estou vendo. É bem verdade que a semana de treinamentos não começou ainda, né? O Mano tem uma semana até a estreia na Libertadores da América para fazer ajustes e mudanças. E eu já não sei se isso é bom ou ruim também, né? Porque quanto mais treina, às vezes pior fica. Mas tem que tentar alguma coisa. Tem que tentar algum esquema alternativo. Vamos para cima dos caras. Vamos... O pensamento de não agredir o adversário para não correr o risco de tomar um gol ao invés de fazer o 2x0 ou de buscar uma virada como foi no Granal. Isso, eu ouvi do Mano, isso me dá uma coisa por dentro que me dá uma angústia. Chega a me dar uma dor no sistema nervoso central. Mas é a Libertadores e o Inter está na Libertadores. Tem gente que não está na Libertadores e que vai ver a competição pelo controle remoto, pela TV com controle remoto na mão, melhor dizendo. Tá bom? Vamos lá! Vamos, rapaziada! Vamos, rapaziada! Até a próxima! Tchau, tchau!